Fala Igorizado que curte Marvel treino de campeões aqui é o Luke falando e hoje trago mais um vídeo para vocês então galera primeiramente aí eu peço desculpas do sumiço infelizmente eu tô muito aterefaz no meu dia a dia né como alguns sabem na faculdade mais trabalho e tudo mais então tá meio complicado eu tô fazendo e jogando somente no fim de semana né então eu tô trazendo aqui hoje o vídeo da Tremor que foi aí um herói que muitos pediram e essa bicha aqui é forte essa bicha aqui faz muito estrago então vamos saber mais ou menos como é que ela funciona tem muita gente com dúvida aí de como funciona e habilidade dela especial que muita gente tem dúvida e vamos que vamos pessoal saber o que ela pode fazer que ela não deixa de fazer então o primeiro e mais importante dela é o pulso de ricochete né que funciona bloqueando o pessoal e funciona da seguinte forma tremor bloqueia mais do mais 25,5% de dano e redes rediciona o de volta para o para o oponente com um pulso de dano físico ou seja pessoal quando você defender vai voltar um dano aí para o seu oponente certo então aqui as habilidades enquanto carrega um ataque pesado tremor gera uma poderosa onda de vibrações que causa um terremoto causando 152 de dano por dano físico por segundo ou seja pessoal se você ficar segurando aquele ataque pesado dela vai ficar dando o tremor e vai dar um certo dano no oponente causa a conclusão reduzindo a precisão de habilidade oponente em 100% então o que 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 é isso pessoal né deu ali eu ficou segurando e a do abalo sísmico no brother né vai dar aí uma diminuição das habilidades como esquiva do aranha né a regeneração do outro e tudo mais enquanto o temor está gerando terremoto com com seu ataque a escala de abalo sísmico aumentada em um a cada seis cada 0,6 segundos então ela tem um abalo adicional um abalo sísmico acontece a cada dez segundos após um terremoto para cada ponto de escala perdendo carga de novo para cada ponto de escala o abalo sísmico causa 430 de dano físico então aqui ela também tem mais dez por cento de chance de atordoar o oponente por 1,5 segundos a duração do atordoamento e a precisão do abalo sísmico aumenta em dez por cento a cada ponto na escala de abalo sísmico então seja pessoal quando você vai dando aquele ataque pesado né vai aumentando aí os pontos de abalo certo também ela causa conclusão reduzindo a precisão da habilidade do oponente em cem por cento por cinco segundos quando a escala de abalo sísmico for maior que quatro ou seja pessoal você tem que ter quatro pontos de abalo sísmico para a precisão de habilidade do inimigo seja reduzida a 100% tem mais um passivo bacana aqui esquiva de todos os ataques básicos contra um oponente com conclusão ou seja pessoal se você tá dando aquele abalo lá né o cara veio para cima em cima de ti com ataques básicos ela vai esquivar de falar tudo certo e no especial 1 ela adiciona dois pontos de escala de abalo sísmico sendo mais o dano adicional né ataque 2 ela causa mais 13 pontos de abalo 100% de chance de causar conclusão reduzindo a precisão da habilidade do oponente em cem por cento certo então isso aqui é muito bom cara se você tá com um campeão aí que tem umas habilidades chata essa aqui é uma campeão aí tipo a viúva negra tá ligado e especial 3 adiciona seis pontos de escala de abalo sísmico e também tem 100% de chance de atordoar por três segundos pessoal três segundos é muito tempo então um campeão aí com bastante pontos para o cara rever o quão bom ela é certo então vou brincar aqui com meus amigos e testar aí e mostrar para vocês o quão bom essa bicha velho vamos brincar aqui com a arte né eu vou tentar matá-lo apenas com o abalo sísmico né com os especiais aí para vocês ver o quão foda é esse herói vamos lá então pôr na boneca velho começar com a parar vamos para longe e abalo sísmico nela vocês viram que já tá gerando um dano a bola já esquiva seu seu pisar no ataque ó se ligou então agora a gente não pode mais brincar muito vamos dar mais a bala acho que vou fora tudo dá um e matou cara muito forte esse bicho vai deu 8k no e1 então mais ou menos assim pessoal tenta pegar uma aí 1 com 440 e mostrar só no abalo sísmico né mais ou menos quantidade ela consegue causar bom primeiramente vamos aqui no no brother com aranha para testar se ele vai esquivar ou não é como ela disse com quatro pontos ele ele não vai esquivar vamos ter certeza na pessoa que é 100% de precisão então paramos não conseguimos aí vamos ver se vai botar o dano aí na defesa volta pouco cara aí ó 53 a bala 5 nele 1 2 tordou então não consegui dar os quatro pessoal voltando volta um pouquinho mas nada exorbitante uma bala aqui a não deu eu vi que nos ataques aqui pelo menos ele não esquiva é provavelmente com 4 com 4 a bala que vocês viram ali vai diminuir bastante aí as habilidades do aranha mas nesse tumulto todo cara é complicado o cara conseguir ficar dando a bala sísmica e às vezes o oponente aí é um pouco mais tranquilo vamos ver aqui no chat global se temos algum aqui ó brincar com esse brother aqui dá só na bala sísmico nele tentar matar só na bala e como ela tá tem um pouco mais de hp vai ser mais fácil de de matar na bala sísmico olha o daninho ali gerando já tá com 4 ficou com 5 deixa bater tá ver um vai acabar vai atordoar e já era 709 que nem vocês viram pessoal quanto mais a bala quando ela atordoar o bicho vai dar muito dano então é mais ou menos assim funciona a habilidade dela é você força um ataque pesado e ela vai ficar gerando aquele dano ali é bom mais uma vez aqui com arati amigos e testar novamente aí roubar o sísmico dela e igual a unidade pessoal tô sem o sísmico dela testando antes abalando da pesado um cara chega perto isso aqui é o sísmico dela isso aqui vai fora tudo ó se você cavar tá com 5 vai atordoar certo não atordou mas pelo menos o vamos abalar o dano que dá cara ui 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 vamos deixar acabar aqui atordou mais uma pancada e vamos matar na bala matou a bicha velha então é mais ou menos isso cara pra brincar com ela aí é só você ficar segurando ataque pesado que vai gerar bala sísmica aí e vai dando bacana vamos brincar agora numa luta séria pra ver o quão foda é esse herói cara agora sem muita bala sísmica vamos chamar na pancada mesmo o arati aqui depois o arati vai se cobrar em alguma golta aí que ele vai mostrar os especiales vou mostrar o campeão vamos dar uma bala aqui ó o limbo dela também tá gerando um dano bacana deixa atordoar vou dar uns a bala aqui nele ó deixa gerar aqui sete, oito nove, dez e já era pra ele quase um K de dano aí na bala então vocês viram aí pessoal que é muito bom esse herói dá pra brincar bem tranquilo com ela geralmente dá pra levar numa guerra aí de repente num espinho né que você tem dificuldade vou brincar aqui agora com um ciclope gastar mais umas unidades aí só pra mostrar pra vocês aí o quão foda é a tremor ela não esquiva de especiais só de ataque básico não vamos dar uma de louca aí pensando que vai funcionar no E1 dele aí que não vai funcionar agora ele vai soltar o E1 a gente volta aqui e tenta dar os abalos sísmicos e volta na luta ó só vai turnchar e tu vai na bala ó opa não deu pra dar pesado deixa ele soltar um vai abalando de novo ó e mata mais ou menos assim ó pessoal brincando com o cara aí então é um dos heróis aí que eu achei muito bacana muito bacana aí o a forma de atacar só não de usar ela né vamos tentar largar um E2 aqui num cara pra ver o estrago que faz dificilmente aí algum algum herói aguenta a pancada do E2 vamos tentar pegar aqui um brother aí que regenera ai ai não tem nenhum então vamos pegar um brother aqui que aguenta bastante tranco esse aqui tem bastante HP vamos tentar largar um E2 aí pra ver o estrago que ela faz aí oi ui 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 Tá louco, cara, dá muito dano Não deu pra mostrar o 2 Pessoal, vamos de novo Caramba, vai, dá muito dano Tentar a última vez pra mostrar o 2 E vamos terminar aqui o vídeo Que eu tô picando minhas unidades aqui Pra tentar mostrar pra vocês Tentar brincar a última vez Aqui, vamos finalizar Largou o E2 aí Pra dar umas pancadas no Fanático Deixa eu apanhar um pouquinho Também, pra bater, cara, precisa encher o E2 Aí que Você não vai aguentando, agora vamos batir no cara Vamos ver Cara, é muito dano Dá uma bala em sismo aqui pra finalizar Não consegui nem dar o E1 Morreu na bala Então, pessoal Essa aqui é a Tremor Um herói muito bacana Dá pra usar ela em tudo que é coisa aí Gostei muito desse herói Se gostaram do vídeo, pessoal Deixa aquele like bacana aqui embaixo Se inscrevam no canal E até a próxima Um abraço